Fala clãzinho, tranquilidade? Como é que vocês estão hoje? Tudo bom? Bem, vamos lá. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como você pode, formas diferentes que você pode aumentar o poder do seu personagem, tá? A gente vai tentar falar de todas as formas que eu sei, que eu conheço, mas se faltou alguma, cara, não esquece, curte esse vídeo, deixa nos comentários aqui e se inscreve no canal se tu quiser mais dicas de como ganhar poder, guia de classe, tem tudo aqui no canal. Dá uma conferida, cara, dá uma olhada na playlist que esse vídeo tá na playlist já, dá uma olhada nessa playlist, vê se tua classe tá lá, dá uma olhada no guia de classe que, cara, tá super completo, vale muito a pena mesmo, tá? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Cara, a primeira coisa que você vai fazer no teu personagem, logo no nível baixo, que o jogo já vai te ensinar, é a fortalecer os seus equipamentos. Quando você fortalece os seus equipamentos, eles ganham bônus de ataque, bônus de poder. Cara, vale muito a pena fazer sempre, mesmo que gaste um pouquinho de elencoin, ele gasta um outro recursozinho também, mas o jogo já te dá tranquilo, então sempre fortaleça o seu equipamento até o máximo que você conseguir. O nível do máximo do seu fortalecimento vai de acordo com o seu nível base, então o meu tá 65, porque eu tô nível 65. Então, sempre leve todos os equipamentos que você tá equipando, que você tá equipado para o fortalecimento. Mas, ah, Magni, se eu trocar de equipamento, o que acontece? Eu gastei dinheiro à toa? Não. O fortalecimento, ele é passado de um equipamento para o outro, tá? Ele é fixado no slot, então você não precisa se preocupar com isso, você só gosta de dinheiro uma vez. E, cara, fortaleça esses equipamentos, você vai ganhar muito poder de bobeira só nisso. A segunda forma que eu vou te falar para ganhar poder é uma parada que, cara, assim que liberou, vai fazer e corre, que é o... Vamos lá? Encantar. Quando você libera o encantamento, cara, corre, vai fortalecer seus equipamentos. E aí, o qual é o macete aqui, tá? Você vai encantar seus equipamentos até você pegar um atributo lendário. Lendário, eu chamo de lendário porque é dourado, mas é um atributo dourado, tá? Se você pegar um atributo dourado que seja condizente com a tua classe, com a tua build, mantém. Não importa muito os outros, tá? Eu dei muita sorte nesse arco porque eu peguei arco lendário no nível 2 e ainda peguei velocidade de ataque e ataque físico. Mas, por exemplo, tem um amigo aqui da guilda, o Madix, ele pegou benção, ele pegou essa daqui, ó, cadê, cadê, cadê? Benção mágica no nível 2 e pegou ataque físico, só que ele é bruxo, então não faz muito sentido para ele ataque físico. Não tem problema. O importante é que benção mágica vai aumentar muito o dano mágico dele. Mais do que os outros atributos somados poderiam aumentar, então acaba valendo muito a pena. Não importa muito se é atributo de baixo. Tenta pegar um encantamento dourado e quanto mais você encanta, maior o nível das suas habilidades vão vir. Esse aqui, por exemplo, é o buff que eu peguei, os encantamentos que eu peguei estão no nível 1 ainda, porque eu dei muita sorte. Eu peguei um encantamento lendário, um encantamento dourado, logo ainda na primeira barrinha. E ele vai enchendo a barrinha conforme você vai encantando. Então, quanto mais você encanta, mais ele enche a barrinha. Encheu a barrinha, os encantamentos que podem vir vão ser de nível maior. Não vale a pena, cara, tu começar a encantar assim que ficar disponível. Eu não lembro qual o nível, 60, 55, 58, não lembro, tá? Mas é algum nível de 50 e 60. Você libera um encantamento e vai encantar teus equipamentos que já, cara, a partir dali tu vai voar. E muda muito suas skills, muda muito suas habilidades, você fica muito mais forte, ganha muito power, tá? Muito poder. Mais uma coisa que você pode fazer aqui com teus equipamentos, tá? Você vai refinar os seus equipamentos. Tá vendo que o meu arco aqui tá mais 9, a minha capa tá mais 7, a minha coisa tá mais 8. Esses aqui, meu acessório, né? Esses aqui são os refinos. Cara, refino custa oridecon e eluno. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Ó, oridecon e eluno. Esse material você vai conseguir ao longo do game, tá? O próprio jogo ele vai te dar alguns, então é excelente. Tu já pegou, usa, refina. Tem uma quantidade grande que precisa. Mas, cara, refinamento é uma das paradas que mais aumenta seu poder nesse game. E existe uma chance de refinar. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando você chega aqui na loja de equipamentos em pronteira, você vai ver o whole green aqui no canto. Quando você clica nele, você consegue refinar os seus equipamentos. Então, vamos lá. Pra eu refinar o meu arco de mais 9, tentar refinar de mais 9 para mais 10, eu vou precisar de 40 oridecon, 120 mil eden coins. E a taxa de sucesso é só 10%. Então, é bem difícil tu refinar outros equipamentos, tá? Mas, veja o seguinte, ele fala que ao atingir o refinamento mais 12, não cairá mais abaixo de mais 12. Porque tem uma chance de você tentar refinar o seu equipamento e ao invés dele subir, ele descer o refino. Então, eu posso tentar refinar aqui e ele ao invés de ir pra mais 10, ele ir pra mais 8. Então, esse é um dos grandes gargalos do game. Quem tem muita sorte aqui, botar equipamento mais 10, mais 12 de cara, cara, parabéns. Exige sorte mesmo, é gacha, é o jogo de gacha, então não tem como. Mas, tenta refinar o máximo de recurso que você conseguir. É lógico que os caras que caixaram no game, eles têm muito mais acesso a recurso que você. Mas, todo recurso que você tem, vem aqui e tenta refinar. Existem várias formas de você comprar na loja por Zen, na loja de desenvolvimento por Cristal, de repente por Nian. Então, assim, vale muito a pena tu tentar refinar o máximo que você conseguir, tá? Mas, não gasta todo o teu recurso aqui, porque é chance. Vai que você pode tentar gastar um monte de recurso, tentar pegar o mais 10, mais 12 e acabar ficando com arco mais 8, entendeu? Mais 9, no máximo, porque ele não desce e abaixa mais 9, tá? Porque tem os thresholds, né? Mais 9, mais 6, mais 9, mais 12, mais 15. Então, chegou nesses platôs, ele não desce mais daquilo com o refino, tá? Então, vale a pena, mas ao mesmo tempo, cuidado, porque você vai gastar muito recurso aqui. Tem outra coisa que você pode fazer com o seu equipamento também. Uma vez que você já passou de 50, você está acumulando aí diagrama, fazendo Hellheim. Você pode melhorar, modificar o seu equipamento. Então, deixa eu mostrar para vocês. É aqui nessa própria loja de equipamento, tá? Você precisa gastar material, que é o fragmento do diagrama, e você vai melhorando a sua arma, tá? A minha arma, ela está brilhandinha, assim, porque eu já melhorei ela até ela chegar no próximo nível. Mas a minha malha, por exemplo, ela não chegou no próximo nível ainda. Então, se eu quiser melhorar ela, eu vou clicar aqui e vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? E ele vai roletar os atributos aqui em cima. Ele vai tirar outros atributos, quer ver? Ó, só essa primeira modificada aumentou meu poder em 129, vocês viram, porque ele me deu mais status aqui. Então, sempre que você pode, você já passou de 50, já craftou todos os seus equipamentos que você precisa, e está dropando o diagrama ainda, cara, aproveita esse diagrama e vai melhorar teu equipamento. Só toma cuidado, porque ele está melhorando esse equipamento. Isso não é transferível para o próximo. Então, cuidado com isso, assim, o refino você transfere. O fortalecimento que a gente mostrou, você não precisa transferir, porque ele é para todos. Essa melhora de modificação de equipamento, ele modifica aquele equipamento específico. Então, se você tiver outro equipamento e botar no lugar, você vai transferir o refino, vai transferir carta, vai transferir tudo, mas o equipamento não vai estar modificado. E você vai precisar fazer esse processo de novo, tá? Então, vale muito a pena você modificar todos os equipamentos, que dá muito poder. Se você tiver fragmentos sobrando, faz o teu equipamento primeiro, depois gasta o material modificando eles, tá? E vamos falar aqui agora de núcleo velos. Cara, isso aqui aumenta muito o teu poder, tá? Muito, muito mesmo. Então, só para você ter um exemplo, vou tirar esse cara aqui, ó. Eu vou remover ele. Eu perdi 2.400 de poder, tá? E agora, eu vou botar ele de novo, só para vocês verem. Ganhei 2K e 400 de poder. Como é que eu consigo as engrenagens? Cara, você consegue as engrenagens fazendo MVP, PVP, você consegue fazendo mini elite, você consegue essas engrenagens fazendo vários conteúdos do jogo, tá? E você consegue combinar elas para tentar roletar um novo atributo, uma nova habilidade, ou uma forma nova da sua habilidade funcionar. Cara, isso aqui vale muito a pena tu investir. Também é outro ralinho de grana, tá? Então, toma cuidado. Mas você pode fazer... Depois eu vou fazer um guia completo só de núcleo velos, mostrando tudo que você pode fazer com ele. Mas dá uma pesquisada, dá uma olhada nos guias de classe que tem aqui no canal. Então, não se esquece. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo se eu esqueci alguma coisa, tá? Porque eu estou gaga, estou ficando velho. Mas, se por algum acaso você tiver dúvida ainda, dá uma olhada no canal que você vai ter vários guias de classe que eu indico exatamente quais são as melhores engrenagens para a sua classe, para a sua build, tá? Então, fica de olho que essa parte do velos é extremamente importante. E outra, ela libera no nível 55. Então, pegou o nível 55, corre, vai fazer, libera o núcleo velos e já bota qualquer coisa primeiro. E depois você vai ajeitando e vai chegando no que tu quer, beleza? Ainda na tela de equipamentos, a gente vai mostrar uma das coisas mais importantes desse game, que são as cartas, cara. Bem, carta funciona assim. Eu vou fazer um outro vídeo depois só sobre carta, porque carta é um bagulho muito, muito importante, tá? Você, o importante para a gente saber aqui é... Quando você abre um slot na tua armadura, na tua arma, ele vem um sub-status, tá? Cuidado. Você pode roletar esse sub-status até ele cair um dos melhores aqui para você. Só que custa 30 mil Eden Coins só para cada roletada. Então, chegou no atributo que tu quer, para. Ou se gastou, sei lá, estabelece um limite. Ah, vou gastar 200 mil Eden Coins aqui e tenta não roletar. Se tu gastar e não conseguir chegar no que tu quer, para com o último que for melhor para você, tá? Mas, falando sobre as cartas, quando você consegue uma carta, eu sou Hunter, então eu tenho várias cartas aqui que são úteis para mim. Por exemplo, dano contra o Amorfo, monstros Amorfos, Amorfos, dano contra inimigos de vento e cartinhas que eu uso no PVP, que é a chance de atordoar o inimigo e que dá ataque físico. Então, insira as cartas. Eu inseri a carta e ganhei 300 de poder. Então, o foco é ganhar poder, certo? Você está ganhando poder, inserindo carta em todos os slots que você tem a possibilidade de inserir carta, insira a carta. Porque você vai ganhar muito poder fazendo isso. E, cara, cada carta faz uma coisa, cada carta dá uma habilidade diferente, faz uma parada diferente. Então, assim, segura, usa todas as suas cartas e tente melhorar as suas cartas. Aqui no menuzinho de promoção de carta, a gente consegue despertar uma carta e melhorar ela. Aqui no grau, por exemplo, eu tenho a minha carta orque arqueiro, ela está despertada. Se ela está despertada, eu posso gastar recurso, gastar fragmentos de carta rara para evoluir o nível dessa carta. Ela, chegando no nível 5, ela vai fazer um jump de poder e é lógico que você vai precisar de uma outra carta igual ou coisas assim. Então, isso é uma outra parte, um outro guia. Mas, o importante é, tente e sempre suba de nível. Como é que eu consigo esse recurso aqui, Mogri? Você consegue desmanchando carta. Então, por exemplo, eu tenho aqui no menu de cartas, eu tenho duas cartas de lunáticos. Se eu não estou precisando de Zenip e vender ele na loja, se eu não estou precisando dessa carta específica, já botei uma lá no meu álbum de cartas e já tenho tudo. Essa aqui é extra. O que é extra, você vem aqui e desmonta. Quando você seleciona uma carta para desmontar, ele vai te dar uma certa quantidade de material de fragmentos de carta rara, que você pode usar para evoluir suas cartas. Então, pega suas cartas, pega as melhores para sua classe, para sua build, up elas, evolua elas o máximo possível. E, ó, fica ligado porque você compra a carta aqui na loja, tá? Só que comprar carta é uma emoção à parte, porque a loja reseta 1h da tarde, 5h da tarde, 9h da noite. Aqui no Rio de Janeiro, Brasil, tá? Se você está em outro local que tem um fuso de horário diferente, faz o cálculo você aí, tá? Mas, para a gente, aqui é uma hora a mais do servidor. Então, fica ligado no reset da carta. Se você está correndo atrás aqui, por exemplo, da carta música caçadora, cara, deu meio dia, fica clicando aqui que nem um maluco para você ver se você compra uma, pelo menos. E não fica preocupado. Ah, mas eu não vou gastar meus N todos, vou comprar 5, 6 sem querer? Não. Você só pode comprar uma carta a cada 30 segundos. Então, espama o botão, senta o dedo no botão comprar na carta que tu quer, porque some instantaneamente assim que libera. Então, fica de olho, não perde, hein? Então, bora para a próxima parte. Vamos falar de pet, cara. Pet é uma das paradas que mais te dá poder nesse game. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre pet é implantar. Cara, implante todos os pets que você puder. Eu aqui já estou com quase todos. No meio a meio, eu libero o último slot aqui de ajuda e eu posso botar mais um pet. Por isso que é importante você fazer alfheim todo dia, subir o máximo que você conseguir lá para upar teus pets no maior nível possível, porque eles vão te ajudar muito. E cada nível eles vão te dando poder. Olha aqui, meu Dunel está dando 1.885 de poder para mim, de graça. De graça não, né? Mas está ali dando, sabe? Seus melhores pets, os pets S, eles dão mais poder também. Então, sempre que você, se você tiver mais de um pet S, cara, implanta todos. Bota todos eles para jogo, que eles vão te dar muito poder, tá? E upa eles, sempre que você puder. Além disso, gente, no nível 65, libera também a parte de equipamento de pets, tá? Isso aqui eu vou fazer um vídeo separado para explicar. Mas equipem seus pets, façam os melhores sets para os seus pets e upem as peças de equipamento que você vai conseguir, tá? Isso aqui é muito importante, aumenta muito o seu poder. E, cara, não dá para deixar passar. É uma parada que o jogo te dá várias de graça. Então, usa e aumenta o poder do seu personagem. Uma outra coisa sobre pets é o grau do pet. Quanto maior for o grau do seu pet, mais forte ele fica, tá? Minha Sorrique, por exemplo, ela está grau 2. Então, ela ganha habilidades extras e ela aumenta o próprio poder. Ela fica mais forte quanto maior o grau dela. É lógico que, quanto mais você sumou na pet, você vai ganhando pedaços dele. E com pedaços dele, você aumenta o grau do seu pet. Só que, lógico, os pets A, B, C, D, os pets piores, você vai ter muito o grau neles. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó. Tem o meu lunático. Meu lunático está grau, sei lá, 8 já. E dá pra melhorar ele de novo. Vamos botar ele grau 9. Ganhei mais 5 de poder só porque eu upei um pet que eu nem uso. Então, assim, sempre venham, sempre usem, sempre gastem. Melhora seu pet. Vale a pena tu melhorar o grau de todos os pets que você tem sempre que tiver. E vamos falar por último aqui dos atributos do pet. Cara, isso aqui é muito bom. Muito bom, mas é full RNG, tá? Full sort. Você clica aqui em treinar. E aí você vai gastar o espírito do orvalho que você consegue fazendo alfheim, esse tipo de coisa. E, por exemplo, você vai continuar treinando aqui seu pet. Gastei aqui uma, ele muda os atributos do pet. Eu sei que o do Neo, ele é um pet que, pra mim, na minha visão, ele precisa de muita int e muita vit. Pra ele aguentar e pra ele dar muito dano no ataque dele. Então, eu consegui pegar int e dex aqui com atributos com estrela, tá? O int meio estrela e dex estrela cheia. Então, a ideia é você continuar roletando pra você conseguir os atributos que você quer do seu pet. Se vier uma habilidade dessas daqui, essa habilidade vem pra você. Esse aqui só é o atributo do pet, não muda nada pro seu personagem. Mas essa habilidade extra que vem, ela muda pro seu pet. Pra você, desculpa. Ela vem pra você e aumenta o seu poder. Se seu pet for mais forte, você vai ganhar mais poder por consequência, tá? Então, cara, isso aqui é feito pra gastar. Gasta, tenta pegar. Se eu conseguisse pegar um dunel aqui com 20 no máximo, int no máximo. E qualquer habilidade aqui, redução de dano físico, redução de defesa física, ignorar a defesa física. Que é pro meu personagem que é Hunter. Cara, vale muito a pena. Eu super continuaria. Mas, cara, isso aqui é um ralo, tá? Você vai ficar roletando aqui o dia inteiro. Tirei um médio aqui, mas eu não vou botar. Porque não vale a pena pra mim e pro meu pet. Às vezes, um atributo vai te dar mais poder, tá? Mas vai ser pior pro seu pet. Então, fica ligado nisso e pesa a consequência. Eu uso do Neo pra farmar. Então, eu quero que ele farm muito bem, ó. Peguei um bom int aqui, mas 20 e 15. Não vale a pena, entendeu? Vamos falar de pluma, cara. Pluma aumenta muito o seu poder. Eu tô ganhando 1.039 só nessa estátua aqui. E pluma, cara, tem o guia de pluma aqui do canal. Então, se tu quer ficar ligado em mais guias como esse, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, cara. Deixa a tua opinião, deixa as tuas dúvidas que eu tento responder todo mundo sempre, tá? E não esquece de curtir o vídeo pro pai, tá? Dá moral pra caramba. Então, voltando pra pluma. Dá uma olhada no vídeo de guia de pluma pra você entender como é que funciona, tá? O esquema de pluma. Mas o esquema de pluma, ele basicamente é bônus de conjunto. Faça o melhor bônus de conjunto que você conseguir com as plumas que você tem. Foque apenas nas tuas primeiras estátuas. Tenta upar o nível das penas aqui o máximo possível, tá? E conforme as suas penas forem avançando, você for conseguindo mais penas e obtendo mais resultado, você vai aumentando as outras de acordo com o seu poder e de acordo com a sua disponibilidade, tá? Só cuidado, que isso aqui é um ralo financeiro gigante. Você pode e vai acabar gastando muito recurso aqui dentro. Então, toma cuidado, vai devagar. Se você é free to play, cara, o que o jogo te deu, te deu. Tem várias formas de conseguir pluma laranja sendo free to play. Você anda desmontando outras plumas aqui e pegando esse materialzinho, esse algodãozinho, né? Com esse algodãozinho aqui, você consegue ir na loja de estátua daqui e comprar plumas diferentes. Inclusive, pluma laranja, tá? E esses outros recursos, você consegue desmanchando plumas que são laranjas desse tipo aqui. Então, toma cuidado, tá? Sempre que tiver promoção de pluma por cristal ou por qualquer coisa que você tenha disponível, compra. Pluma é um negócio que você vai comprar um milhão e ainda é pouco, tá? Então, isso aqui é um ralo. Vê o guia de pluma que eu ensino você a montar todas as suas estátuas de boa. Eu sei que o FPS do vídeo está abaixo, mas, cara, bota no ouvidinho, escuta, tenta fazer, tenta acompanhar que, cara, está muito top. Então, dá uma conferida lá e fica forte, irmão. A partir do nível 61, você libera a sua montaria de classe. Cara, a montaria de classe é um bagulho muito maneiro. Você libera ela, compra isso aqui, vende na lojinha Cafro Biscoito. Compra o suficiente para você pegar nível 5, para você poder usar a sua montaria de classe, tá? Senão, você não consegue montar. Mas, além de aumentar o seu poder, porque o nível da sua montaria está maior, tem a parte mais importante, que é a personalidade. Cara, a personalidade você vai gastar Kiwi Natural ou Kiwi Sunshine para poder aumentar os seus pontos nas suas personalidades. Agora, se liga no seguinte. Aqui no quadrinho de cima da direita, quase ninguém lê isso, tá? Muita gente me perguntou. Então, o quadrinho de cima da direita, ele mostra o que cada personalidade vai dar para você de bônus. Então, por exemplo, aqui eu tenho ataque físico. Eu estou focando em coragem porque eu quero ataque físico bruto. E é isso. Se você quiser ataque físico porcentagem, você foca em furioso. Então, conforme você vai treinando, ele vai mostrando esses númerozinhos que cada treino é que nem do patch. Você vai rolar atributos novos, você vai rolar coisas novas. E é completamente aleatório. E se vier um número bom nos que você quer, mantém. E assim você vai treinando e vai aumentando o número que está aqui dentro, tá? Então, foquem nisso. Sempre que você ganhar esse Kiwi Natural ou Kiwi Sunshine, você ganha na torre, você ganha em vários lugares do jogo também. Vem aqui, treina, foca nas personalidades que você quer para o seu personagem que vai te dar mais poder. E vai roletando, cara. Tomara que você tenha mais sorte que eu. E a última coisa que eu vou falar nesse vídeo, tá? É sobre o guarda-roupa. Cara, o guarda-roupa é um negócio que muita gente não se liga, tá? Ah, é muito cash. Você só tem isso aí porque você cachorro no game. Cara, você consegue fazer um monte desses chapéus... Chapéus? Chapéus? Aqui. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na antena verde. Pra eu fazer uma antena verde, eu preciso desses materiais aqui, ó. Então, são materiais até relativamente fáceis de conseguir, tá? Exceto o diamante rachado. Esses aqui você consegue engate de lojinha. O jogo te dá alguns no Dev Rush, você consegue. Você tem 10 chances todo dia. Então, assim, vamos tentar fazer esse aqui pra mostrar pra vocês? Então, eu venho aqui no Jalope. Jalope eu vou na tenda comprar. Eu preciso... Nem sei quantos eu preciso, mas eu vou comprar o máximo. Porque eu acho que eu preciso de 170, né? Vou comprar o máximo aqui, que Jalope é baratinho. Ó, beleza. Falta quantos? Falta 3 só. Vamos comprar mais 3 aqui. Beleza. Fechamos o Jalope. Agora a gente precisa de descamação de vermes. Vamos lá. Compramos 99. Vamos comprar mais, sei lá, 89 aqui. Beleza. Já temos. Clico em obter. Resgatar. E vou deixar o boneco sozinho lá, tá? Ó, chegamos aqui nesse carinha aqui, ó. Resgate de chapéus. Você vai clicar na anteninha verde com os materiais aqui. Pum. Resgatou. Beleza. E aí, Mogli? Como é que eu ganho poder com isso? Até então eu não fiz nada. Você ganha poder assim. Você pega o equipamento aqui, ó. Novo. Coleciona ele. Ah, Mogli, não me deu poder. Por quê? Porque tem a barrinha de nível aqui em cima. Quando você avançar, quanto maior o seu nível de moda, maior é o bônus de aula que você ganha. É aqui que tá o poder. Então, por exemplo, o meu tá nível 6 de moda. Nível 6 de moda eu tô ganhando 10 de ataque físico, 10 de ataque máximo, 50 de PV máximo. Mas eu preciso de ataque físico, um monte de coisa aqui. Tá vendo? Então, foca em aumentar seu nível de moda. E como é que eu aumento o nível de moda? Cara, fazendo o chapéuzinho que você não tem ainda. E é bom que libera a aparência. Você pode aplicar o look, vai ficar bonitinho e tudo mais. Então, assim, foca nisso. Vou até mudar aqui, ó. Vou aplicar esse look que tá mais badass. Tá? Só que eu vou tirar esse chapéu. Tô horrível aqui. Vou tirar, vou deixar nenhum mesmo. Então, foca em fazer os chapéuzinhos que você tem, que você quer. Foca em aumentar seu nível de moda. Que, cara, tu vai ganhar muito power de bobeira só fazendo isso. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Espero que vocês tenham curtido. E, ó, não esquece. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Comenta aí embaixo se eu deixei de passar alguma coisa. Cara, esse jogo é muito grande, muito complexo. E tu espirra, ganha poder. Então, tem várias e várias formas. Provavelmente, quase com certeza, tem muita coisa que eu não mencionei. Mas, cara, não se esquece. Vem, dá uma olhada nos vídeos de guia lá. Vai aumentar o poder da tua classe. Vai ajeitar tua build, cara. Tu provavelmente tá com a build errada. Dá uma olhada. Eu tenho um vídeo, guia para todas as classes iniciais aqui. Que a gente já tem disponível no RO. Dá uma moral lá. Cara, tu é bruxo? Vai conferir o vídeo. Tá muito top. Tu vai melhorar muito de bruxo. Pris, então. Pris tem 40 minutos de vídeo quase. Cara, vai ver. É full completo. E, se você não tem tempo pra ver, fica ligado no canal. Se inscreve, porque eu vou lançar aqui uma série de shots de vídeos de guia rápido. Só pra tu saber o que tem que fazer. Ah, eu quero esse atributo. Essa habilidade. Essa, isso aqui. Vai pegar rápido. E tu, se quiser entender mais da classe. Ver mais as nuances. Você olha o vídeo completo. Beleza? E, ó. Tamo junto, clan. Muito obrigado pela moral que vocês me dão todo dia. Obrigado, guild da No Way. Tamo junto. A gente tá seguindo firme e forte. Se você não tem casa dentro do jogo. Aplica na No Way. Vem procurar a gente. Que a gente tem discote. Você pode conversar comigo. Pode conversar com a galera. Com o Melo, que é o líder da guilda. E com todo mundo de lá. E vamos ser felizes, galera. Valeu. Beijo. Abraço. E falou.